o salve salve meus amigos muito boa tarde ao regime então vamos dar continuidade na game play de resident evil village e eu ainda não sei se eu vou trazer um detonado completo tá galera só que agora eu estou jogando o ps5 bom então bora lá vamos continuar onde nós paramos no castelo da dimetrexco é isso é daquela giganta lá estamos lá estamos no castelo é um jogo de muita exploração tem que vasculhar muito então eu tô fazendo duas jogatinas aí galera uma eu tô fazendo para gravar os vídeos que estou de indo de praticamente direto aos objetivos a outra eu estou vasculhando tudo então nós paramos aqui o mapa diário o que tem item vou procurar item aqui então o que vai aqui é isso não é o primeiro vamos pegar esse aqui beleza cadê meus itens vamos examinar isso aqui para ver o que tem aqui sempre bom vasculhar os itens né se tiver alguma coisa ele vai apertar x ali para te liberar o que você precisa eu acredito que isso aqui acho que eu já sei onde tem que pôr essa garrafa mas eu vou usar ela mais para frente é que não tem nada é o que eu tenho achado né ele pede aqui não vamos falar com o mercador vamos ver o que dá para melhorar aqui quer que eu escolha por você porra seis mil caralho até caro bagulho aqui em arranjei novos itens para você senhor Winters 10 mil 3 mil 3 mil isso aqui é para preparar a a arma né a arma né aqui é para preparar a granada a e e e beleza carteira do duque pessoal isso aqui eu não vou usar agora tá isso aqui são as coisas que você pega no jogo e você daí pode vender para o duque os tesouros mas tem de repente pode acabar vendendo uma coisa que você vai usar no jogo né obrigado por seu patrocínio então não vamos usar agora não para lá vasculhar ó tá vermelho aqui porque eu tenho um baúzão aqui ó tem um baúzão aqui ó tem um item aqui ó que eu tenho aqui ó mas ali tem uma caveira ou eu acho que eu acho que essa garrafa mesmo galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, não é não, essa garrafa aqui é pra frente, ficou pra trás, tem um lugar que eu estava, essa garrafa é usada, vamos ver se eu lembro onde é a garrafa, eu acho que é aqui ó, vamos usar aqui pra ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui não tem item nenhum, tem um lugar que você usava um item, tipo um segurador de garrafa, sabe, aqui no mapa, acredito que esteja aqui numa dessas duas salas. Então eu vou, eu acredito que aquele item esteja lá. Essas joias estão espalhadas por todo o cenário do jogo, acredito pessoal? Então vocês tem que vasculhar e vasculhar bem, pode estar num vaso, pode estar atrás de um prato, geralmente em parede, teto, lustre e essas joias você negocia, joias, artefatos raros com o mercador. Então, é sempre bacana você vasculhar tudo, porque a hora que você pegar tudo aqui, o ambiente que você se encontra no mapa, ele ficará azul, sinal que você pegou todos os itens colecionáveis desse momento, nesse lugar no mapa que você se encontra. E fazendo isso, você perde bastante tempo, mas é necessário, sabe, se você quiser evoluir no jogo. Tá vendo aqui, ó, itens. Olha lá, apertei e ficou azul, viu? Peguei todos os itens dessa área aqui. Então, essa é uma dica que vai ajudar bastante. Vamos subir. Vamos para a parte de... Vamos aqui. Aqui está vermelho, eu não peguei tudo, então... Vamos ver onde que faltou pegar alguma coisa. É assim que você vai jogar, assim que você vai jogando... Olha lá, assim que você vai jogando o Resident Evilage, pessoal. É a exploração, vai explorar tudo. Olha, tá vendo? Itens que ficaram, olha lá, ficou azul, peguei tudo, certo? Então, agora a gente parte para outro ambiente. Aqui tem chave. Aqui eu já fiz tudo, então eu volto. Aqui, ó, está azul aqui. Vamos subir aqui. Bela Cassandra e Daniele. Muito bem, são as vampirosas. Aqui. Não acontece nada. Bom, aqui está fechado, eu não posso prosseguir. Como eu disse, eu tenho aquela garrafa, aquele item. Eu passei por uma sala, que ele tinha um ambiente, que ele tinha tipo um suporte de uma garrafa. Eu vou ver se não está aqui em cima. Aqui, ó, pessoal, está vendo? Tem várias garrafas aqui, ó. Aí eu tenho aquele item que é uma garrafa, acredito eu? O que nós vamos usar aqui, ó. Exatamente isso. Já abriu o pátio. Muito bem. Tudo azul? Tudo azul. Perfeito. Aqui está vermelho, então. Vamos vasculhar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Continuo até desmenio Não, aqui não é a chave do pátio, não é aqui que eu uso, meu irmão. Aqui ó, eu entrei a sala do vinho. Tá trancada, vou abrir por dentro. Bora, segue o bonde, né galera? Então vamos descer. Aqui não tá vindo inimigos, aqui eu peguei as vampiras, falta matar uma, né? São três. Vamos dar um passeio? Olha lá ó, chegou o bichinho ó, tem que achar alguma coisa que enfraqueça ela, onde que é? Alguma faixa de luz, alguma coisa. Tem que deixar ela. Tem que ir pra janela, tem que achar ela. Ah, já me ferrei. Tem que achar a fraqueza dela. Assim como foi nas duas anteriores, ela não é diferente, ela deve ter algum... Ah, é capeta. Como é a sensação? Janela, 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 tem janela aqui. Tem que entrar aqui, né? Tem que fazer ela entrar atrás de mim aqui. Ah, aqui também ó, aqui ela também pode vir a sofrer danos. Então vamos buscá-la. Ela voltou lá. Mas ela não virá atrás de mim aqui. Então depois vai deixar aqui. Tchau. 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 E aí Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau. O que é isso? O jogo está uma delícia de se jogar, meus amigos. O jogo está bom demais. Eu entrei, tem a giganta ali, né? Não é hora de ir atrás dela. Eu tenho itens, tem que achar os itens. Tudo que possa me ajudar no mercador, né? Então, coletar tudo que possa me ajudar no mercador. O mercador é essa porta que abre. Não, tem que ir e não abre. Mas ela está branca, ela deveria abrir. Ah, pode ser de uma granada ali, mano. Aqui é de onde eu vi. Eu vi daqui. Aqui. Bora Bora então Criamos as munições Isso aqui a gente vai encontrar pela frente O que você fez com a minha filha? Ah, agora Agora ela vem brava, galera Eu tenho que Na verdade eu acho que eu tenho As duas primeiras vampiras que eu matei Elas me deram um item Então eu acho que eu tenho que matar as três Que daí eu faço a fusão Dos itens E daí eu consigo abrir essas portas Que estão Boqueadas Ai, que bela palabanha E aí E aí E aí E aí Tchau. 11h05, marcou o relógio. O relógio é uma passagem, vai nos abrir alguma coisa aqui. Está vendo essas peças aqui? Eu acredito que tem alguma coisa a ver, sabe? É, eu subi aqui e não me deu nada. Então tem que achar outro caminho. Tchau. Deixa eu ir para trás, galera. Tchau. Tchau. Aqui eu tenho que pegar os inimigos que se matam. Alguma coisa tem que colocar aqui, óbvio, né? Se você não ver o cara dos anjos, tá? Tem que matar os impirinhas, não tem jeito. Aqui o mercador. Aqui é de onde eu estava. Aqui é de onde eu estava. Não vou aguentar até o jantar. Não vou aguentar até o jantar. Eu vou aguentar. Tchau. Tchau, tchau. Sinto meu sangue correr. Tem que entrar aqui, ela não entra. Eu me utilizo muito do mapa, viu galera? O tempo todo eu estou no mapa. Ali tem o elevador e aqui eu não passo. Aqui deve ter alguma coisa. Bela Cassandra e Daniele. Aqui deve ter alguma coisa. Um, dois, três, quatro. Quatro itens. Vamos brincar mais um pouco. Vamos então. Aqui tem uma alavanca. Aqui tem uma alavanca. Aqui tem uma alavanca. Tem que matá-la. Tem que matá-la. Como? Tem que matá-la. Tem que matá-la. Vamos. 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 bravo. Olha, eu teria que entrar aqui, se ela entrar aqui, eu levo ela pra fora, porque ela morre, então eu tenho que dar a volta. Já perdi muito tempo pra descifrar esse enigma. Tchau. Vou fazer a luz entrar lá no saguão. Acho que é isso. Aqui tem uma porta à esquerda. Acho que a piroca está aqui. Tem que estar aqui esse bagulho. Pessoal, o vídeo está ficando longo, quase 40 minutos. Mas como eu disse, estou jogando na íntegra com vocês aí. Esses itens aqui, a certeza, são depois que eu matar as três vampiras, eu vou ter... Aqui tem um bagulho, virar a estapa. Está vendo como passa em branco? Uma está com lito de vinho, a outra está servindo vinho. Aí, cara. Porra, meu irmão. Agora a gente segue o barco aí, está vendo? Eu e eu já estava aqui, né? Acabou minhas... Munições. Tá beleza? Que merda é essa? 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 Ai, porque eu já tive que ir? Que merda é essa? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL